A primeira foi muita felicidade, a gente vinha trabalhando aí, esperando uma oportunidade e ela veio, então estou bastante feliz, com bastante força também para poder fazer meu trabalho agora aqui na seleção. Eu comecei no Atlético Mineiro, na categoria de base, aí acabei sendo profissional, mas era muito garoto, aí acabei saindo, tive uma passagem pela Suécia, acabei ficando oito meses, mas acabei não conseguindo ficar, depois voltei para o Bauriri, ali no Bauriri realmente as coisas começaram a mudar, montamos um time muito forte, fizemos uma boa campanha para o Brasileiro, aí veio a contratação do Corinthians, que daí realmente mudou totalmente minha vida, consegui fazer grandes campeonatos, conquistar títulos e agora também ir na Roma com essa transferência, então estou muito feliz, não foi fácil chegar até aqui, mas graças a Deus me dá tudo certo. Acho que a receita é trabalho, é trabalhar, vou procurar fazer meu melhor aqui, procurar fazer meu melhor também na Roma, que eu sei que tem que estar bem também no clube, então vou procurar estar sempre fazendo meu trabalho com muita humildade, pés no chão, sabendo que concorrência é grande, mas sabendo também que vou estar buscando meu espaço. E aí